De volta com 6 horas notícias, agora 6 horas e 41 minutos, eu quero mandar um abraço para o pessoal lá de Tefé que está mandando mensagem para a gente, um grande abraço e obrigado pela audiência de vocês aí de Tefé, da região metropolitana de Manaus, sempre acompanhando a gente aqui desde cedinho, desde as 6 horas da manhã. E olha, eu quero chamar a sua participação de casa, manda sua foto para cá, para a nossa produção, através do nosso WhatsApp, mostrando que você está acompanhando o nosso programa, é só mandar aí para o 993276649. E o pessoal do Facebook também, um grande abraço, obrigado pela audiência, só lembrando que quando a gente sai do ar, os nossos vídeos continuam na internet, através da página da TV em Tempo, lá no Facebook. O nosso programa é dividido em 3 blocos e você pode acompanhar os 3 blocos, mandar mensagem, falar com a nossa produção. E a gente agora, a gente vai continuar falando de chuva, porque está chovendo aí no seu bairro, se estiver chovendo, manda foto, manda vídeo se for necessário. Bom, e aí a gente agora vai mostrar que está chovendo em Manaus, a May já está ok, diretora? A gente pode chamar ela? Olha, a gente vai chamar agora ao vivo a May Chapiema, porque parece que uma árvore caiu, alguma coisa assim, e ela vai trazer essa informação ao vivo aqui para a gente. É isso mesmo, olha só, o que aconteceu aí, May? Pois é, Juliano, bom dia novamente. Nós estamos aqui na Avenida Darcy Vargas, aqui na antiga V8, próximo à Bola do Coroado, onde essa árvore tombou com a chuva que está acontecendo na manhã desta segunda-feira em toda a cidade de Manaus. Nesse momento, a equipe de bombeiros está fazendo o trabalho de corte dessa árvore, o trânsito aqui no local está lento devido a isso, mas a equipe do Corpo de Bombeiros está tentando, com a maior agilidade, tentar retirar essa árvore do meio da pista, justamente para liberar o trânsito, que é uma das principais avenidas também, a Avenida Darcy Vargas. Nesse horário de pico, de 6h30 para 7h da manhã, muitos carros estão vindo no sentido Darcy Vargas à Bola do Coroado, mas o trânsito desse outro lado aqui da pista está fluindo normalmente. Quatro funcionários dos bombeiros já estão aqui fazendo todo esse trabalho e a gente pede aos motoristas que estão saindo de casa nesse momento para tentar evitar a Avenida Darcy Vargas no sentido Bola do Coroado, porque o trânsito está lento, vai continuar lento por mais ou menos uma hora. Por volta de 7h30, a pista já deve estar liberada. Juliano, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Meisha Piamo. Eu pedi para a minha diretora deixar essa imagem aqui ainda no fundo, mostrando essa situação aí do Corpo de Bombeiros. Olha só, para você que está saindo de casa, muito cuidado, porque fica assim, olha, o trânsito fica complicado, ainda bem que essa árvore não caiu em cima de nenhum carro. Você sabe, né, minha diretora, que se você tiver um carro aí no seguro, se a árvore cai em cima do carro nessa tragédia aí, sinistros naturais, o seguro não cobra, né? Então, pois é, você que tem carro, olha, muito cuidado quando for estacionar, por exemplo, nessa época chuvosa. Vê se não tem alguma árvore, algum muro próximo, porque se cair e for temporal, o seguro não cobra. Olha só como é que fica a situação. O trânsito fica ruim, fica caótico. Esse aqui é no V8, a Efigênio Salles. Você que está vindo para o centro de Manaus, está indo para a escola para o trabalho, muita atenção redobrada, quem for utilizar aí a Efigênio Salles, o V8. E já que a gente está falando de chuva, vamos agora à previsão do tempo para essa segunda-feira. Vamos rodar a vinheta aí. Olha, a previsão para hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, aqui na capital amazonense, o tempo vai ser nublado e encoberto com chuva. A temperatura mínima chega a 25 graus e a máxima vai chegar a 32 graus. Em Itacoatiara, o dia vai ser encoberto com muitas nuvens. Temperatura mínima de 22 e a temperatura máxima de 33 graus. Em Lábrea, o tempo vai ser encoberto com chuva fraca. Temperatura mínima 25 e a máxima vai chegar aos 31 graus. Agora vamos para Ipichuna. O tempo em Ipichuna vai ser de encoberto com muitas nuvens. Pode chover em Ipichuna. Temperatura mínima 24 graus e a máxima 28 graus. Bom, a gente agora vai de queim, minha diretora. A gente acabou de ver a previsão do tempo. Pode chover aqui em Manaus, muita atenção redobrada. Mas agora a gente vai falar como é que foi o fim de semana, né? Que foi marcado aí pela incerteza dos funcionamentos das balsas. Lá no porto da Seasa, teve balsa que ficou parada. Sete balsas fazem a travessia no Rio Negro do porto da Seasa ao porto do Careiro da Vazia todos os dias. Mas na manhã do último sábado, cinco balsas foram orientadas a parar o serviço por falta de documentação. Muita gente depende dessa travessia aqui. Mas por ordem da capitaneira dos portos, tem que fazer isso, né? Mas não por ordem atualmente, entendeu? Parou uma balsa, todos foram fazendo a travessia aí. E no final da tarde voltou o movimento normal, entendeu? A exigência da documentação foi da Marinha do Brasil, por intermédio da capitania fluvial da Amazônia Ocidental. O documento de despacho pode ser emitido pela internet e demora cerca de um dia para ser liberado. Os usuários ficaram preocupados com a possibilidade de não ter as balsas para fazer a travessia até o porto do Careiro. Muitos comerciantes dependem desse transporte para trazer seus produtos até Manaus. Depende disso aqui, tem gente que estuda de lá, vende de carro, tudo de volta, entendeu? Tem ônibus que deixa ali, atravessa, então é muito ruim, não é bom para ninguém. A gente precisa desse meio de transporte, né? Esse deslocamento aqui sem balsa seria impossível, né? Então, todo final de semana sempre alguém de casa está vindo, fazendo essa travessia aqui, né? No domingo, o serviço já estava normalizado. Comerciantes, turistas e moradores puderam realizar a travessia normalmente. E é complicado parar esse serviço, né? Porque milhares de pessoas utilizam as balsas para fazer essa travessia aí para o outro lado do rio, ali no porto da Seasa. Eu mesmo já precisei atravessar de balsa ali. E aí, quando não tem o serviço da balsa, quem, por exemplo, precisar fazer uma viagem rápida, pode pegar uma lancha, pode pegar um ajato, até mesmo uma voadeira. Mas aí, por exemplo, quem precisa atravessar o carro, outras grandes mercadorias, não dá para fazer esse serviço com as pequenas embarcações. Então, é um serviço de utilidade pública. A gente sabe aí que as balsas precisam de melhorias, de mais segurança, né? Algumas estão precisando aí de reformas, mas é um serviço essencial aí para a nossa população. Bom, agora você acha que as mulheres não entendem nada de mecânica? Então, você está enganado. Mais de 100 mulheres finalizaram o curso Mecânica de Salto Alto, que é oferecido pelo Detran. Unhas pintadas de um lado, mãos sujas de graxa de outro, quem domina a mecânica dos veículos são elas. E assim, de salto alto, com o nome do curso do Detran, que já está na 21ª edição. E olha, aqui se aprende de tudo um pouco. Como trocar um pneu, troca de óleo, saber os sinais de alerta do painel do carro, é importante a gente saber. São situações corriqueiras que a gente pode adequar ao nosso dia a dia e aprender a ter mais conhecimento. Se tiver emergência na rua, se vira. Pode contar comigo que eu faço. No total, 120 mulheres aprenderam a driblar situações de emergência. Naquela hora em que o veículo entra em pane mecânica quando menos se espera. E quem comanda o curso por aqui também é uma mulher, engenheira mecânica. A mulher que está inserida aí no mercado, está se inserindo também nessa parte automotiva. E você acha que é preciso ter um veículo para aprender noções de mecânica? Nada disso. Não tenho carro no momento, mas nunca se sabe, né? Amanhã eu posso ter um carro, já vou saber identificar um problema pequeno no carro. Se eu for levar o meu carro no mecânico, ele não vai mais me passar a perna, porque eu vou saber. Se tiver só um fusível de R$ 51,00 que já me falaram, ele vai querer colocar R$ 100,00, eu vou saber. Não, não é assim. O próximo curso só acontece em março do ano que vem, com inscrições em fevereiro. Então, que tal uma selfie para registrar o momento? Parabéns aí as mulheres. Agora eu quero saber, daqui a pouco vou perguntar dela, da Mariana Rocha, que fez a reportagem, se ela sabe trocar o pneu do carro dela aí. Mas daqui a pouco eu passo essa informação aí para vocês. Olha só, a Prefeitura lança inscrições para 30 cursos gratuitos aqui em Manaus. Fica atento, quem traz as informações é Valdir Adriano. É isso mesmo. A Prefeitura de Manaus, através da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, a Semad está disponibilizando várias vagas em pelo menos 30 cursos gratuitos aos servidores e também aos estagiários que prestam serviço às secretarias municipais aqui da capital. Quem tiver interesse em se inscrever, deve procurar esse site aí que aparece no seu vídeo. No caso dos servidores, como está com uma nova plataforma, a escola de ensino, é necessário fazer o cadastro e a partir desse cadastro é que ele pode aí se voluntariar a um dos 30 cursos que estão disponíveis aí pela Prefeitura. Esses cursos já têm início já a partir agora, a partir do mês de abril, a esses servidores que prestam serviço aí nas secretarias aqui da capital. Então não perde essa oportunidade, pode procurar esse site que aparece no seu vídeo e se inscrever porque há vagas para vários segmentos. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir. Olha, já me informaram aqui que a Mariana Rocha sabe trocar o pneu do carro. Então, Mariana, parabéns a todas vocês mulheres que metem a mão na massa aí. Tem coisas que eu não sei fazer, eu chamo logo o mecânico mesmo. Vamos de foto. Quem é que está acordado desde as 6 horas da manhã acompanhando a gente aqui no 6 Horas Notícias? Esse daí é o Igor do Jorge Teixeira. Igor, o Igor está acordando no lençol ainda. Deve estar com o ar-condicionado ligado, aproveitando essa chuva maravilhosa. Essa daí é a Elane do Amazonino Mendes. Olha eu fazendo bico, né? Tenho que fazer bico. Estão falando aqui que eu estou com a cara do Kiko aí atrás. Bom dia a todo mundo lá do Amazonino Mendes. Obrigado pela audiência. Agora, o Pedro Vicente do Jorge Teixeira. Jorge Teixeira, muito obrigado. Jorge Teixeira todo dia manda foto para a gente aqui, o pessoal da Zona Leste. Esse daí, qual o nome dele, produção? É o Pedro, é? E o Pedro sempre manda foto para cá, né? Pedro, bom dia para você. Ele já acorda aqui com o 6 Horas Notícias. Pedro, bom dia para você. Essa fofurinha aí, o Pedro está sempre enviando foto aqui para o 6 Horas Notícias. E desde cedo já acordado. Daqui a pouco já vai estar tomando a mamadinha dele aí. Tem mais foto, diretora? Nova Cidade, qual o nome dela? Lina. Lina, bom dia para você. Lina, Lina, bom dia para você. Se preparando aí para a escola, já fardada, tomada banho, boa escolinha. Criança tem que ir para a escola mesmo. Pode estudar para um dia você ser alguém na vida. Parabéns. Agora, a Clara. A Clara também sempre manda foto aqui para a gente, né, produção? Qual é o bairro da Clara? Não mandou o bairro, mas Clara, bom dia para você, boa escolinha, continua estudando, se comporte, olha, obedeça a professora, não brigue com os coleguinhas. Essa é a Dona Rai. Qual é o bairro da Dona Rai? Grande Vitória, olha, tomando café aqui com a gente, Dona Rai. Parabéns, olha, muito legal. É isso mesmo, continua aqui com a gente. O Christian, é isso? Christopher, do Santa Etelvina, zona norte da cidade de Manaus. Christopher, bom dia para você. Agora vamos para a redenção, é isso? Gilson, seu Gilson. Gilson, Gilson, muito obrigado pela sua audiência, continua aqui ligadinho no 6 Horas Notícias. E olha, se você quer aparecer aqui no 6 Horas Notícias, é só você também mandar sua foto. Manda pelo WhatsApp que a gente mostra aqui. Mas não esquece de colocar aí o seu bairro, combinado? Bom, agora a gente vai de esporte. Em Manaus foi realizada a primeira etapa do Circuito Amazonense de Badminton. É um esporte ainda pouco conhecido aqui no Amazonas. É parecido aí com o jogo de petecas. Mas já tem atleta daqui representando o nosso estado em nível nacional. Um esporte diferente é uma mistura de vôlei de praia com tênis de quadra. Os movimentos de cortada lembram vôlei. As dimensões da quadra e a agilidade lembram tênis. E esse é o badminton. Essa é a primeira etapa de um total de quatro etapas que faremos esse ano. Esse ano faremos também um festival aberto para toda a comunidade que pratica o badminton. Dos 58 atletas inscritos, uma se destaca. Micaela Almeida, 16 anos. Ela nasceu com uma deficiência no braço direito e viu no esporte um meio de inclusão. No começo, na minha primeira competição, achei muito injusto porque era só eu, entendeu? E deficiente. Mas hoje em dia eu vejo que ajuda muito, entendeu? Ajuda em várias categorias. E eu gosto de jogar com os normais porque eu me sinto tão grande, sabe? Mesmo que não seja da minha categoria. E eu estou me destacando aos poucos. No Amazonas, Micaela é uma das três melhores no ranking. Já no para-badminton, é considerada a melhor do Brasil. A meta agora é reforçar o time de amazonenses para representar o Estado em competições nacionais e internacionais. Boa sorte aí a todos os atletas. E olha, o projeto Grito d'Água reuniu vários voluntários que recolheram toneladas de lixo de Igarapé aqui de Manaus. As águas dos nossos rios Igarapés pedem socorro. A quantidade de lixo descartado neles de forma irregular é de assustar. Isopor, embalagem de desodorante, garrafas PET e de vidro. Para amenizar a poluição, um grupo de ativistas criou o projeto Grito d'Água, que hoje chegou à oitava edição. Foram mais de 35 toneladas de lixo recolhidas desde a primeira ação destes voluntários. É um projeto que nasceu com o caráter de fato conservacionista, mas principalmente de alerta à população, para que esse bem possa ser de fato conservado, preservado, para que não falte porque ele é finito. O Raizen participa desde a primeira edição e viu de tudo pelos rios. Agora passa a lição de preservação para o filho. O sentimento é de muita gratificação, de poder estar contribuindo com um pouco do nosso tempo para promover a limpeza das nossas águas e dos nossos mananciais. Eu aproveito a oportunidade e trago o meu filho também para poder difundir essa informação, esse conhecimento para as novas gerações. Em 2017, o projeto Grito d'Água retirou dos rios 18 toneladas de lixo. Já em 2018, esse número deu uma reduzida. Eles retiraram 8 toneladas. Agora, em 2019, a expectativa é que esse número reduza cada vez mais. No leito do Rio Tarumaçu, a quantidade de lixo é enorme. O antes e depois é impressionante. Em poucos minutos, os sacos de lixo ficam cheios. A ação contou com o apoio da Secretaria Municipal de Limpeza Pública e do Corpo de Bombeiros do Amazonas, além dos 25 voluntários do projeto, que hoje trouxeram um pouco de esperança para um dos nossos principais rios. Muito legal esse projeto aí da coordenadoria do Agnaldo Oliveira, jornalista também, nosso colega. Um abraço aí para ele. E olha, gente, não vamos poluir as águas porque o que a gente tem de maior riqueza aqui na nossa cidade, no nosso estado, são os nossos igarapés, são os nossos rios. A gente tem que cuidar, tem que preservar, porque um dia pode fazer falta para a gente. Olha, eu quero agradecer a sua audiência, a sua participação. Muita gente mandando foto, a produção está falando aqui que está congestionado de foto aqui. Muito obrigado pelo seu carinho. É isso mesmo, a gente quer sempre a sua participação, porque todo esse trabalho aqui é feito para você. A gente vai mostrar já aqui algumas fotos, né, produção? Vamos colocar aí. Olha, estão ajeitando aqui, a gente vai já mostrar. Então, enquanto eles estão ajeitando aqui as fotos para mostrar, olha só, 993276649. Continua mandando a sua foto, continua mandando o seu nome e o seu bairro. E se você tiver vídeo para mostrar para a gente, manda também que a gente quer saber os problemas aí da sua comunidade. De repente você quer mostrar alguma denúncia, né, está faltando água, está faltando luz, tem muito buraco na rua, né? Ou então se você tem alguma ação, alguma coisa interessante, de importante, de esporte aí no seu bairro, manda para a gente que a gente mostra aqui no 6 Horas Notícias. Agora sim, a gente vai de foto, bora mostrar quem acompanhou hoje o jornal desde as 6 horas até agora aqui comigo. Vamos mostrar aí, produção. João Paulo é o bairro, é isso? É o Nicolas, Nicolas, que fofura, meu Deus, olha essa bochecha. Nicolas, obrigado pela audiência. Olha só esse outro aí, gente, que lindinho. É o ícora do Puraquequara. Pode passar, pode passar. Gente, olha, tem muita foto, a gente não vai poder falar o nome de todo mundo, mas muitas crianças aí, que legal, o pessoal acordando para ir para a escola. Parabéns, muito obrigado pelo carinho de vocês. Tudo isso aqui a gente faz com muita dedicação para vocês. É muito legal a gente receber esse retorno de vocês de casa. Manda sua foto que todo dia a gente mostra aqui no 6 Horas Notícias. Obrigado pela audiência. Você pode continuar acompanhando a gente pelo Facebook. A gente vai sair do ar, mas você pode mandar recado para a gente lá através do Facebook e da página da TV em Tempo. Muito obrigado e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho